Amigos de todo o Brasil e amigos do meu Tocantins em especial, eu venho como mãe, como avó, como cidadã e como senadora da República de vocês pedir encarecidamente que não quebrem o nosso isolamento. Isso vai ser e poderá ser um caos. Nós temos que obedecer os cientistas do mundo inteiro. O mundo inteiro está isolado, o mundo inteiro está dentro de casa. Será que só nós no Brasil que vamos agir diferente? Não podemos brincar com o azar. As pessoas podem estar dizendo para você, mas pouca gente morreu até agora. Mas e se essa pouca gente for um filho seu, for a sua mãe, o seu pai, ou for um irmão, ou for um amigo, um parente que você tanto gosta? Vai ser doído. Qualquer vida perdida, nós iremos sentir muito. E isso vai passar rápido. E medidas governamentais estão sendo preparadas. Algumas já saíram e eu pretendo falar com vocês logo, logo sobre isso. Mas aguardem pacientemente, as micro e pequenas empresas especialmente. As medidas serão boas, as medidas serão contundentes para poder minimizar o seu prejuízo. Fiquem com Deus.